A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Pelas ondas, amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para escarecer, entusiei em tesoremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Participe conosco, ligue para 3386 1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. E continua Emmanuel. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o Espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. Estamos começando o nosso programa entrevistando José Carlos Leal, professor, orador espírita e escritor. E hoje ele falará sobre reencarnação. Teremos algumas perguntas muito interessantes e que com certeza o professor vai estar ali junto com a gente para poder fazer toda a resposta para vocês. Então, conosco os companheiros, Sueli Guimarães e José Carlos Leal. Vamos então em saudações aos nossos amigos ouvintes. Sueli? Boa tarde. Estamos aqui novamente muito felizes porque temos o professor como nosso convidado especial e ele vai nos falar de um assunto muito importante para nosso conhecimento, para nossa vivência. Ele vai falar sobre reencarnação. E isso é importante para todos nós porque isso afeta a nossa vida. Espero que vocês gostem e que o professor seja sempre esse orador, esse palestrante, aquele que traz para nós grandes revelações. Seja bem-vindo, professor. Professor? Muito obrigado. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Estou em paz? Estou aqui de novo depois de um longo e tenebroso inverno. E nós vamos conversar. Infelizmente, é um programa gravado, não é isso? É verdade. Quando é um programa ao vivo, a gente recebe de vocês as questões e elas são respondidas, se possível, na hora. Mas, de todo jeito, vamos conversar sobre reencarnação, que é um assunto sempre antigo, mas sempre novo. Porque há sempre o que aprender algo sobre a reencarnação. Então, fiquem bem à vontade com outras perguntas. Estou pronto para responder, se possível. É, e lembrando que também pode mandar alguma pergunta para o e-mail aqui da rádio, né? Para poder, no próximo programa, a gente conversar também. Quem sabe, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, o professor pode esclarecer para vocês depois. Eu tiro ou aumento a dúvida, mas mexe com ele. É, vamos lá. O negócio é mexer, é movimento, né? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos traz o estudo sobre reencarnação. Então, através dele, começaremos nossa conversa com o professor. E eu pergunto logo assim, de imediato. Professor, o que significa a palavra reencarnação? Muito bem. Vamos bem devagar. Toda palavra é uma reunião de elementos mórficos. O que é um elemento mórfico? O elemento formador de uma palavra. Normalmente, temos raiz ou radical, prefixos, sufixos, né? Então, vamos começar pela formação dessa palavra quanto aos seus elementos mórficos. O que aparece logo de início é ré. Separa aí. Separou? Ré. O que é ré? Ré significa movimento para trás. Daí o nome marcha ré do carro. Mas também quer dizer, na maioria das palavras, de novo, novamente. Reler, ver de novo. Rever, ver de novo. Refazer, fazer de novo. Então, renascer é nascer de novo. Então, na reencarnação, o espírito nasce e renasce centenas de vezes, milhares de vezes, num processo constante e permanente da melhora de si mesmo, da sua própria evolução. Outra palavrinha é ré, é em, ré, em, não é? Isso. Esse em não é bem em, é uma metafonia. Uma transformação do prefixo in em prefixo em, mas o prefixo é in. O que é é in? O que é isso é in? Movimento para dentro. Por exemplo, invadir, é entrar em algum lugar. Então, ré mais em, em é movimento para dentro. Ora, já temos dois elementos básicos para formar a palavra. Novamente em. Então, é novamente entrar. Ré em, novamente entrar. O novamente é o ré. E o entrar é o in. Depois, vem a palavra carne. Carne não é isso que se vê no açougue apenas. No caso aqui, a carne é organizada. E a carne organizada se chama corpo. Então, corpo é a carne que tomou uma certa forma. De homem, de mulher, de animal. Enfim, aí a carne quer dizer corpo. E no finalzinho da palavra, tem a palavra ação. Ação significa movimento para realizar alguma coisa. Então, reencarnação. Vamos ler de trás para adiante. Ação de entrar novamente em um corpo. Ora, entrar em um corpo, como é que se diz? Isso, nascer. E reencarnação? Renascer ou nascer de novo. É bem interessante isso que o professor está falando, né? Porque a gente, entendendo que a encarnação é o ato de nascer, a reencarnação é nascer novamente, tomar o corpo novamente. Isso é muito importante. E a gente vai, na questão mesma da palavra, a gente já vai percebendo que é uma ação importante para todos nós. Agora, professor, muitos confundem a questão da reencarnação com a ressurreição. Qual é a diferença entre essas duas palavras? Sim. A reencarnação, nós já vimos, né? É nascer de novo. Então, é necessário, ou é necessário para a reencarnação, que haja um casal. Esse casal produz um resultado de biológico chamado cópula. E da cópula nasce um feto que será uma criança reencarnada. Um espírito voltado à carne. Na ressurreição, não. Na ressurreição, uma pessoa considerada morta pela medicina da época ou da medicina atual, realmente esgotada dos recursos da medicina, morreu. E chega alguém que tem os poderes de fazer com que aquela pessoa que morreu, aparentemente, retorne. E isso é que Jesus fez várias vezes. Várias vezes Jesus faz isso. Chega a uma comunidade, onde há alguém muito doente. Esse alguém morreu. Os familiares já estão desesperados com o fato, né? E Jesus chega e eles perguntam a Jesus se é possível que aquela pessoa reintegue ao corpo e volte. Ele diz que sim e faz o espírito retornar ao corpo. Esta é a palavra ressurreição. Aquele indivíduo é chamado ressurreto. A criança que nasce é chamada reencarnatão. Então, seu filho foi reencarnado. E se você já teve uma condição de pré-morte, já foi dado como morto, e depois você recuperou a vida, você é o ressurreto. Então, ressurreto e reencarnado são palavras afins, mas diferentes quanto ao significado. É bem importante isso, porque nós encontramos em determinadas situações lá no hospital, aqueles que estão a ponto de desencarnar. Mas com o tratamento da ressuscitação, eles retomam novamente a vida e continuam muito bem. Isso aí é importante que a gente entenda, porque ainda existem pessoas que fazem essa confusão. E é um detalhe, Sueli, certa vez, conversando com um colega, com um conhecido, que se dizia espírita, inclusive, falou para mim, ah, lá no Centro Monte estava um negócio ali, de repente encarnou um espírito lá. Espera aí. Aí não é encarnou. Aí é manifestou-se um espírito lá, através de um fenômeno chamado psicofonia, porque ele assume o médium e fala pelo médium. Isso não é nem a encarnação e nem a ressurreição. É uma manifestação mediúnica. Mediúnica, que é uma outra coisa. Eu estou trabalhando com palavras porque a gente tem um mundo de palavras. E se perde um tanto no uso delas. Eu acho isso tão interessante, porque na leitura do Evangelho e na leitura de determinados livros, e principalmente na Joana de Ângeles, que todo mundo diz que é dificílimo entender a Joana de Ângeles, Então, quando nós estudamos as palavras, tudo fica muito mais fácil. Nós conseguimos compreender o que eles querem dizer, porque sabemos o sentido, sabemos a etimologia, sabemos o significado dessas palavras. Então, tudo fica muito mais fácil. Para mim, isso foi fantástico. Quando eu aprendi, quando eu comecei a perceber a importância das palavras, ficou muito mais fácil o entendimento. Para mim, da doutrina espírita, das leituras, das leituras complementares, da leitura da Joana de Ângeles e muitos outros. Acredito que vocês precisavam também disso. Em termos de comunicação, o problema está na adequação da palavra e do sentido. Será que a palavra que eu estou dizendo quer dizer o que eu quero dizer? É isso aí. Há muito equívoco aí. Muita briga, debate, discussão. E muitas vezes, os dois têm razão. Mas estão usando as mesmas palavras com um sentido diferente. É isso mesmo. E aproveitando lá no Evangelho, a gente tem, na citação de Mateus, capítulo 10, versículos de 10 a 13, hoje, desculpa, capítulo 17, versículos de 10 a 13 e Marcos 9, 11 a 13, nós temos uma citação que a Fátima vai ler e a pergunta, professor, é um exemplo de reencarnação? Então, eu vou ler aqui. João Batista, que ele lhes falara. Então, essa citação aí que fala de Elias e João Batista, foi uma reencarnação? Muito bem. Isso tem todo um contexto. A gente nunca pode conversar, em termos de estudo, sem contestuar. Havia uma tradição forte no mundo judeu da época de Jesus, e até hoje, que é a do Messias. O que é que era o Messias? O Messias era um ungido. O que é que é um ungido? É molhado, lavado, com santos óleos. Só que esse ungido, era ungido por Deus. Então, ele era um enviado de Deus. Para quê? Para ajudar os judeus, que passavam suas dificuldades graves e grandes, por culpa deles mesmos. Ora, então, toda hora eles queriam saber onde é que está o Messias, e o Messias vence, e o Messias não vence. E havia profecias sobre o Messias. E uma delas dizia o seguinte, que para o Messias vir, teria que vir antes o Elias. E quem era o Elias? Era um profeta judeu, que viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. Então, ele estava desencarnado. O que é que é desencarnado? Fora da carne. Morto, para nós, tecnicamente. Mas, em verdade, ele estava vivo. Estava fora da carne. Mas, ele tinha acontecido isso há muitos anos. Mas, na história do judaísmo, constava essa profecia. Não viria o Messias se antes não viesse o Elias. E perguntavam sempre, discutiam sempre, esse tipo de coisa. Do que estão se tratando, então? Voltando à pergunta de vocês. O assunto aí é reencarnação de novo. Porque o Elias era um espírito desencarnado, sem corpo, fora do corpo. Ele ia atuar no mundo encarnado, porque ele precisava atuar. Para encarnar, precisava de um corpo. Então, é determinada pela espiritualidade, que um médium chamado João Batista, é que seria o portador dessa mensagem do Elias. Seria, portanto, aquele que ofereceria o corpo para o Elias trazer a sua mensagem. Portanto, estamos aqui diante de um caso de reencarnação. A reencarnação do profeta Elias. Ok. Agora, teve também o que ocorreu com Lázaro? Esse é um exemplo de ressurreição? Sim, está mais perto da ressurreição do que da reencarnação. É uma história interessante, porque eu falo de uma família que era muito amiga de Jesus. Amiga mesmo. Talvez vocês tenham uma amizade assim. Tinha uma amizade que você confia, que você oferece à casa. Não tem discussão. É aquele amigo que diz a pessoa, vou dormir aí hoje. Acabou o papo. Não pode. Não que não pode. É meu amigo. Vai dormir aqui sim. Acabou. É uma pessoa. Uma amizade desse sentido. Ele era amigo das irmãs de Lázaro e do próprio Lázaro. Era amigo do Lázaro, por consequência das irmãs de Lázaro. E ele estava... Jesus estava fora, viajando, quando recebeu a notícia de que Lázaro havia desencarnado. Havia desencarnado e as irmãs pediam a Jesus que viesse. Mas não deixa claro se elas sabiam ou não que Lázaro poderia ressuscitar Jesus. Não estava claro. Não está claro no texto. Mas o fato é que ele veio. Ele veio e chega à casa delas e dizem em algumas pessoas do Evangelho que o corpo estava cheirando mal. Cheirar mal em função da decomposição. O que é a decomposição? É a ação dos vermes que existem em mim, em você e agora. Chamado cadaverinas. Que quando você desencarna, as cadaverinas são responsáveis por transformar a carne em cadáveres. Em vermes. E aí cheira mal. Eu, pessoalmente, não creio. Porque se cheirasse mal, Lázaro estaria realmente morto. Eu creio que essa colocação da frase cheirar mal é para dar uma ênfase ao ato de Jesus. Ele estava tão morto que cheirava mal, né? Mas eu coloco em discussão essa expressão. Eu, só uma notinha rápida. Acabei um livro há pouco tempo chamado Coisas que Jesus possivelmente não disse nem fez. São frases que, quando você conhece Jesus via Espiritismo, você não pode aceitar que Jesus tenha feito aquilo. Ou tenha dito aquilo. Ou tenha agido daquele modo. Então, a partir daí, eu sempre criei uma desconfiança entre o que dizem que Jesus falou. E me pergunto, será que ele falou isso mesmo? Inclusive, outro detalhe também interessante nessa passagem, Sueli, Vitória, Fátima, que é estranha só em João. Só em João. E Jesus chorou. Quando o Sobretilado morreu. Peraí. Chorar por quê? Porque ele morreu? Mas Jesus sabia que ele não estava morto. Tanto é que vai trazer de volta a vida. Jesus sabe que a morte não existe. Então, se Jesus chorou, é uma frase do copista, do copista. Jesus não disse, eu tenho certeza que ele não disse, que ele não tem sentido. Jesus chorar porque alguém morreu, por outro motivo, vai lá. Mas porque alguém morreu, não. E aí, essa frase também, está em João essa frase. Dessa passagem. O Rogério diz, bom, que Jesus chorou. Chorou, é impossível. Que ele tenha chorado. Eu tenho, nego essa possibilidade, porque um espírito é comum, como nós. Não se exaspera com a morte dos nossos parentes, dos nossos amigos. A gente fica triste. Mas o espírito não está chorando, magoando, gritando na audiência. Não vai, fulano. Fico, meu Deus. Só uma parte. É tão interessante isso que o senhor está falando, que ele foi até a casa de Lázaro, e tomou a atitude que tomou. Então, a gente entende que... Agora, só para o senhor terminar a sua resposta. O que houve? Foi um exemplo de ressurreição? Sim, tecnicamente sim. Isso. A ressurreição é alguém que é tido como morto, volta à vida. Isso. E ele era tido como morto. E aí começam as interpretações variadas, coma profundo. Várias palestrantes eu já vi contar histórias de pessoas que estavam em coma profundo e retomaram a vida. O próprio processo de retomar a vida é a ressurreição médica. Os médicos se reúnem em torno do futuro morto, do moribundo, a palavra mais comum é essa, e dão a ele inflações e exercícios respiratórios, aparelhos. De repente, num momento, o cara volta a ser. Então, ele não estava morto. Na ressurreição, portanto, a aparência de morte se torna a vida. Por quê? Porque ele não estava morto. Porque se morrer, acabou. Não tem jeito. É verdade. Se morrer, volta sim. Numa outra encarnação, mas não naquele momento. O que está morto, está morto. Até na própria igreja católica, se utiliza a palavra ressurreição, porque se acredita que nós vamos ressurgir dos mortos. É isso que se coloca, né? Ou seja, dá a entender que vamos ressurgir com o nosso próprio corpíteo, todo mundo igual, né? Ninguém vai vir diferente. Agora é bom quando a pessoa vem bonitona, né? Volta de novo assim, né? E quando não dá para vir desse jeito, né? É uma coisa a questionar. Mas a gente já está vendo que realmente isso aí não tem muito a ver mesmo, não. Agora a reencarnação é uma coisa mais lógica, né, gente? Mas então, agora nós vamos esperar mais um pouquinho, porque o professor com certeza vai ter que falar muita coisa interessante ainda. Mas agora vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite. E aos domingos, amigos, às 23 horas. Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando José Carlos Leal, que é o nosso querido professor, orador espírita e escritor. E ele continua nos falando sobre reencarnação. Como a gente iniciou o programa citando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que diz Vem agora uma próxima pergunta em relação a isso. Tem uma citação que se fala assim Se um homem não renasce da água e do Espírito. E aqui no item 7, e vai continuando pelo item 8, vem se esclarecendo no Evangelho alguma coisa sobre isso. E aí no finalzinho ele coloca assim Segundo a crença, a água se tornara símbolo de natureza material. Como o Espírito era símbolo da natureza inteligente. Professor, o que o senhor pode comentar sobre isso? Bem, isso é uma passagem de João 3, que é chamado de Conversa de Jesus com Nicodemus. Nicodemus era um homem muito inteligente, muito culto, Um professor, um mestre em Israel. Tinha uma leitura de vida muito grande. Por certo, sabia grego, hebraico, latim, aramaico, as línguas dominantes no mundo de Jesus Cristo. E esse homem quis conversar com Jesus, que era, tecnicamente, um tipo hippie. Um sujeito que tinha uma vida que não era a vida aceitável. Nenhuma moça casada ia querer cavar com Jesus, solteira, querer cavar com Jesus. Não era um bom partido nesse sentido. Então, esse homem genial, esse Nicodemus, tão culto, ficou interessado numa pessoa tão despojada como Jesus. Jesus tinha uma simplicidade enorme, não dava importância a coisa nenhuma. Olhava a vida sempre de um plano de vista mais alto do que nós vemos. e aproveitava as situações da vida para dar lições. Ah, mas ele ia a banquete. Sim, foi a vários. Mas em dois deles, ele deu lições grandes. Ele aproveitou a situação material do banquete para ensinar o que havia de espiritual o importante a ser ensinado. Mas voltemos à nossa questão. E esse Nicodemus tinha uma dúvida. E a dúvida dele era essa. Que diabo é este Reino dos Céus? Eu quero saber o que é Reino dos Céus. E eu quero saber principalmente como é que vai. Porque se for bom, eu quero ir. E eu acho que eu tenho direito. Eu sou culto, sou um homem da sinédrio, da sinagoga. Muito bem. E chamou Jesus para ter uma conversa com ele. E nessa conversa, ele perguntou para Jesus. Sim, mestre, tem essa dúvida aqui. E eu não quero ficar com ela, não. Essa pergunta é a seguinte. Como é que a gente entra no Reino dos Céus? Disse, olha, Nicodemus. Aquele que não nascer de novo, não entra no Reino de Deus. Às vezes tem que chamar de Reino dos Céus. É a mesma coisa. Reino do Deus é o Reino dos Céus. E aí o Nicodemus ficou preocupado, não é? E perguntou para Jesus. Espera aí. Não está claro. Eu tenho que nascer? Você tem. Mas como é que eu, sendo velho, vou entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer? Percebem a ignorância dele com respeito a essas coisas. Então, não é a cultura, a quantidade de livro que alguém leu, o título de doutor, PhD. É a evolução espiritual. E Jesus não tinha título nenhum. E fica preocupado. Poxa, você não entende essas coisas que eu estou lhe dizendo? Quando eu te falo das coisas da Terra, você não me compreende? Se eu te falar das coisas do Céu, aí que você não vai me entender nada. É melhor então. E aí o texto prossegue, não é? E com Nicodemus, com as pessoas, perdão, tentando interpretar os hermenêutas, Hermenêutas é uma palavra sofisticada para intérprete, que faz a hermenêutica, a interpretação. E a interpretação de Kardec é essa que ele colocou no final do Evangelho, nesse comentário. Eu vou usar a mesma, só que vou acrescentar alguma coisa a essa mesma interpretação. A água é, de fato, um símbolo material. Bem, a questão é que o nosso corpo é água. Numa proporção gigantesca. Nós temos para mais de 80% de água. Por isso ele fica magrinho quando ele morre, aquele cadáver bonitinho. Magrinho, perdeu água. Se ficar no deserto, morre sem beber água, porque a água é fundamental. Então, a água é a matéria. E nós somos matéria. Todos nós somos matéria. Agora, essa matéria é conduzida, é levada à compreensão e entendimento das coisas por um outro elemento, chamado Nus, em greu. Quer dizer, espírito, energia organizada, que é o espírito. Então, nascer da água e do espírito, que os católicos, os exegetas católicos, interpretados como batismo, quando você se batia na igreja e nasceu de novo, não. É assumir um corpo, que é a parte da água, e ter um espírito que está naquele corpo para dar início a uma nova vida e um novo processo evolutivo. Isso é tão interessante, né, Kardec, nessa conversa com Nicodemus. Ele vai explicando com muita facilidade, talvez para aquela época, hoje deveria ser até mais fácil, porque o Espiritismo traz, revela para nós tantos assuntos, traz tantas novidades, né, e de uma maneira fácil de entender. Imagina naquela época para Nicodemus entender essa questão do espírito, da água, né, gente do céu. Jesus teve muito trabalho, né. Jesus teve muita paciência para poder explicar o que ele queria, né. Mas então, professor, tendo em vista tudo isso, por que a reencarnação fortalece os laços de família? Nós estamos o tempo todo falando da reencarnação, do que é, da importância da palavra. Agora, a gente gostaria de saber por que a reencarnação fortalece os laços de família? Qual é a implicância da reencarnação nos atos do nosso dia a dia, nas relações que nós temos com o outro? É contrário, ao contrário, de um pensamento ingênuo do catolicismo. Eu tinha na universidade um amigo evangélico, até me deu uma Bíblia, ela gosta da Bíblia, que ele me deu uma perdida em cada... Está lá por lá por cá. E com a esperança de me chamar a minha atenção para uma leitura útil do que é a leitura espírita. E um dia, conversando com ele, eu perguntei a ele o seguinte, ele disse, olha, Isaías, ele era pastor, me diga uma coisa, o que é? Me explique, porque aí eu entendo melhor. uma mulher é muito boa, solidária, amiga, está sempre na igreja, tem uma fé gigantesca, está sempre orando. Então, essa mulher é uma mulher ímpar na igreja, um símbolo da sua igreja, já é uma senhora. E essa mulher tem um filho. E, infelizmente, para ela, ela não pôde educar o filho. E o filho resfalou-se para o mundo das drogas. Tornou-se um traficante, pertencendo das milícias, dizem que já matou aí alguns, e ele morre. E ela morre. A minha pergunta quem é que vai para o inferno, quem é que vai para o céu? É claro, ele se batizou, ele reconheceu, ele aceitou Jesus. Não, e matou, foi mais gente ainda. E ela, não, ela aceitou. Então, ela vai para o céu, ela está salva, e ele não. Foi aí que eu fiz a pergunta que interessa a esse estudo aqui. disse, mas peraí, como é que vai sentir-se bem uma mãe amante que ama o seu filho no céu? E o filho rebentar disso no inferno. Aí acabou, o negócio de mãe, pai, acabou. Aí terminou tudo. O problema dela, fez as escolhas dele, ele fez as dele, e acabou, não tem mais amor, não tem mais nada. Dizem que não tem casal, nada, 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 nada. É aí que entra a doutrina espírita, que vai consertar esse ponto de vista. Mostrar que as famílias se reúnem exatamente pelas contradições existentes entre eles, de ordem moral, geralmente. Então, em vidas passadas, os pais de hoje foram filhos, possivelmente, dos filhos de hoje, a mulher apaixonada hoje, quem sabe era uma irmã na vida passada. Enfim, a família reúne antigos desafetos. E talvez, talvez seja bom lembrar que uma família grande, não sei, vocês têm família grande, a Vitória, eu sei que tem, vem uma quadrilha danada, vem um bando, mas sempre vem um que é melhorzinho que está ali para ajudar. Não, mãe, estou com você e tal. E aquele melhorzinho, é o filho de ouro. Meu filho é muito legal, porque há uma afinidade entre eles, e ela inclusive, ele reencarnou com ela, com a tarefa de salvar, de levar aqueles que se desviaram e continuam desviados. por isso, há famílias hoje, o povo tem uma frase linda, linda, linda. Parente, são os dentes. Mesmo assim, morre nem a língua. Então, o povo reconhece, não é? O que é o negócio de irmão de sangue, de irmão de sangue, de irmão de sangue, de primo, de sobrinho e tal, pai e mãe, isso tem um valor relativo, porque tem uma relação espiritual anterior àquela. E essa relação espiritual anterior é o que vai determinar esta relação, esse convívio, esta maneira. Então, a reencarnação não acaba, fortifica os lados de família. Eles achavam que acabava. Morreu, acabou, não. volta, retoma o povo. A gente está sempre interligados, né? Sempre, e durante o tempo todo que for necessário para que a gente se modifique nisso. O ouvinte que está me escutando nesse momento, que a gente tem algum interesse nesse assunto, eu aconselho a leitura de André Luiz. André Luiz tem cerca de uns 10 ou 12 livros, tem mais, mas esses livros principais, ele conta o que acontece conosco depois da morte. E tem muito a ver com o que acontece conosco antes da morte. Porque o depois da morte depende do que da morte. E André Luiz faz um trabalho notável, mas desde o nosso lar até os livros mais mais distantes, né? Ele dá a você uma ideia clara da imortalidade da alma, que é a palavra-chave aqui. A alma não morre. A vida continua. E cada um de nós, a cada vida, está tentando recuperar o tempo perdido e modificar velhos e maus hábitos. É bem interessante esse conselho do professor na leitura das obras de André Luiz e também alguns livros do Leão Deni. O livro No Invisível, O Grande Enigma, ele tem capítulos, e aquele outro que eu acho muito importante que eu não posso esquecer, é a história do ser, do destino e da dor. São duas partes especificamente falando da reencarnação. E ele revela para nós a importância da reencarnação como uma necessidade. Ela é justa, ela é necessária para que nós possamos, juntos com aqueles que já vivemos, já tivemos uma nova, experiências antigas, vamos aprendendo, vamos trazendo nossas mazelas e melhorando a nós mesmos. Então, professor, a gente pode entender que a reencarnação é prática e afeta o nosso dia a dia como um tratamento, como uma questão de melhora e de evolução? Sim. A única dificuldade que muitos acham que é uma dificuldade e apresentam como argumento é o esquecimento das vidas passadas. Mas como é que eu esqueci? Então, como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou mudar? É verdade. Eu fui um assassino, fui um ladrão, nessa vida eu não quero mais ser, mas eu quero me lembrar. Mas você não pode lembrar, porque na prática está escrito que você não pode modificar isso. não tem lembrança disso. E por que você não tem lembrança disso? Porque é uma vida nova que você está tendo. E se você tiver lembrança de vidas passadas, você vai ter uma vida velha ou várias vidas velhas junto com a vida nova. Imagina a confusão que vai ser. É verdade. Os complexos de Édipo, de Electra, do Jung, do Freud, toda essa história das psicologias interpretativas do homem, vão ficar doidas. Porque uma super memória, imagine alguém que tivesse essa super memória, eles teriam torturado. Que coisa, gente, tão feias. Tem que esquecer, né? Às vezes tem coisa na nossa vida e, puxa, eu não gosto de lembrar disso, que realmente me dói. Eu pisei na bola dessa vez. Uma coisa que você fez, você me chama de pisar na bola, mas que te incomoda. Eu não devia ter feito. Agora imagine milhões que eu não devia ter feito. Na sua cabeça o tempo todo. Então, o que fez... Consciência é um problema de cérebro, né? O que fez a divindade? Deu a você uma consciência nova. Daqui em diante você está zerado, supostamente. Então, você vai conviver com isso. E, deixando a carne, aí, você, por processos também espirituais e úteis, se for o caso, terá lembranças dessas vidas. André Luiz fala disso. Lembranças dessas vidas passadas na proporção que essas lembranças forem úteis. Se a lembrança for inútil, for pura vaidade, eu já fui rei, já fui marquesa, fui rainha, fui conde, enfim, utilidade nenhuma. A volta, o conhecimento do plano espiritual está ligado à utilidade que essas memórias terão para o seu progresso espiritual. Na parte, também, do Evangelho, no capítulo 4, na parte que tem as instruções dos espíritos, tem um trecho de São Luís que ele fala quais são os limites da encarnação. Então, será que a gente tem um limite para encarnar ou não? Como é que é isso, professor? Bem, é complicado demais isso, mas vamos ter uma ideia simples. Comece a contar de um e vai contando. Passa um ano de você contando. Pode passar um milhão de anos e você sempre pode botar mais um, não pode? Sim. Você terá um trilhão, um 444 mil, 642, depois botar 43, depois, então não acaba. Isso é que é infinito. Infinito é o que tem começo e não tem fim. Então, diz que o espírito é infinito por isso, que ele tem um começo, ele nasce, surge, ele é criado, agora não tem fim, a evolução não tem fim. Não há possibilidade de haver final, acabou, cheguei à esfera crística, acabou, não, não, não acabou mesmo. Na Índia, há umas figuras espirituais chamadas, Rish, o que que é o Rish? O Rish é alguém que já venceu todas as etapas da Terra, domina tudo, tem a moral perfeitíssima. Acabou, acabou nada, ele vai agora ajudar os que não têm os planetas mais inferiores e a própria que ele está, vai auxiliar, vai ajudar, porque ele já não encarna mais em próprias expiações, essa é a questão. Nós somos ainda espíritos atrasadíssimos, porque encarnamos um regime de próprias expiações. O Rish, o evoluidíssimo que está lá na frente, o Jesus, não tem mais. Não há próprias expiações para ele. Há missões, e missões formidáveis, que vão atuar em milhões, milhares de planetas habitados que existem. Então, aparentemente, se é infinito, não tem fim. Até, se formos pensar assim, muitos pensam, naturalmente, que a reencarnação também é quase que uma punição, porque você fez algo errado antes, e você vai reencarnar para poder resgatar, resolver os seus problemas passados e tal. Só que nem sempre é dessa maneira, como você acabou de falar das missões. Tem uns que vêm, inclusive, reencarnam para auxiliar outros. Não é nem para resgatar certas coisas. Eles não precisam, essa é a questão. Não precisa, né? Nós aqui estamos aqui, nós quatro, nós cinco, aliás, vocês não falaram nele, ele estava ali. Depois a gente vai falar. Ele ficou triste ali. É o nosso técnico, Clébio. Vocês nunca falam, né? É verdade. É como o cantor que canta e não diz o autor da música. É verdade, é verdade. O Itálito é coitado, pode falar, é o Vulano, é o Cleber. Depois a gente vai, é verdade. Fala o seu nome, filha, na rádio, fala o seu nome. Fala, fala, mas depois a gente fala do Clébio. Fala o técnico um pouquinho. Mas voltando a essa questão do infinito, das provas e expiações e tal, então nós precisamos ainda de vidas corretivas, que não são castigos. Qual a diferença disso? O castigo é uma punição que um superior dá a um inferior nem sempre para ele mudar de conduta, mas por raiva dele é diferente. Então Deus nos dá a punição. Não está zangado conosco, conosco não, para o nosso bem. E o senhor batia no escravo, porque estava muito tempo, fugiu, o escravo fugiu, mete aí nas galetas e submetiu o escravo a uma tortura. Muitos morriam nas galetas. Então, uma diferença clara entre o castigo e a lembrança da necessidade dessa pessoa receber um choque mais forte, para andar mais depressa. Senão, não anda. A gente, tão preguiçosa, tão preguiçosa, tão preguiçosa, se não houver um toque assim. Há uma pessoa famosa, não vou citar o nome dela, mas é muito famosa no Brasil, já desencarnou. E dizer que o orgulho dele, ela nunca tinha trabalhado. Que reencarnou em uma família muito rica, aí passou a cultivar a mulher, ia para Hollywood, aí cantava lá as estrelas de Hollywood. Que maravilha de vida, mas quando ele desencarnar, ele vai perceber que não foi uma maravilha de vida, foi uma inutilidade utilidade de vida. E professor, nós podemos entender que a reencarnação é útil, é necessária, porque através dela nós aprendemos, refazemos nossos erros, nos juntamos novamente àqueles que fizemos mal, trazemos à tona as nossas doenças, as nossas mazelas para serem tratadas curadas, e ainda podemos ter novos caminhos, novos mundos, onde vamos, de fato, além de auxiliar, aprender. Porque quando eu auxilio, eu aprendo muito mais do que só o fato do auxílio. Então, professor, o que nós podemos fechar esse tema? Vamos fazer um fechamentozinho para que as pessoas entendam a importância real da reencarnação. O tema de hoje podia ser chamado conceitos básicos de reencarnação. A base. Quem ouviu o nosso programa com alguma atenção teve uma ideia do que é reencarnação. O primeiro período, primeira série do assunto. Mas o assunto vai levar até cursos superiores sobre a reencarnação. Pós-graduações sobre a reencarnação o assunto é muito vasto. É verdade. No momento, a gente está com competência, capacidade, possibilidade de explorar esse primário. Essa coisa bem superficial que a gente acredita que algumas pessoas não conheçam como deveriam conhecer. Mas há muito mais coisas, há muito mais coisas que nós nem mesmo desconfiamos da existência delas ligadas a reencarnação. Depois a gente vai pensar num outro programa, quem sabe, dando continuidade a essa pós-graduação aí, professor. No entanto, agora chegamos ao final do programa e queríamos as suas despedidas. Oi, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi bom estar com vocês mais uma vez pela insistência da minha esposa, que eu ando meio mole, meio... Meio preguiçoso, né? Estou dando desculpa da doença que eu tive, mas estou voltando e quero continuar com vocês, tentando ajudar. Eu sei que o que eu posso ajudar é muito, muito, muito pouco, mas é alguma coisa. Então, obrigado a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Nosso programa é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo arroba radioriodejaneiro.am.br e também pelo site www.radioriodejaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. E acrescenta Emmanuel O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Conclui Emmanuel Se buscas o Pai ajuda teu irmão amparando-vos reciprocamente porque segundo a palavra iluminada do evangelista se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o semelhante é mentiroso pois quem não ama o companheiro com quem convive como pode amar a Deus a quem ainda não conhece. Assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro